O que é preciso fazer para mudar o mundo? É preciso ter tolerância com os outros, é preciso aceitar os outros. Eu acho que primeiro que tudo é preciso ter uma mente aberta, que é preciso aceitar todos os tipos de pessoas, todos os tipos de nacionalidades e mais que tudo trabalharmos em conjunto como uma nação unida. Sermos persistentes, ajudarmos os outros e também é preciso estudar, porque é sempre importante nós estarmos informados e sempre ser boas pessoas. Acredito que quando o ser humano deixa de acreditar no próprio potencial, ele deixa de ter potencial, basicamente somos o que acreditamos. Para mudar o mundo, primeiro nós temos que ter consciência dos problemas que existem e das possíveis soluções que vemos para esses mesmos problemas. Ser consciente do privilégio que eu tenho e não o abuso, mas ajudar talvez a desadvantagem fora disso. Eu tenho de me focar num objetivo, não posso dispersar, posso me juntar a organizações, posso fazer voluntariado. É preciso ter fé, sobretudo em nós próprios, naquilo que nós acreditamos. Preciso ter fé nas pessoas que estão à nossa volta. Todo mundo junto, acho que arrumamos uma ideia melhor. Obrigado.